Música Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de assinatura de um contrato para empréstimo de 3 bilhões e 600 milhões de reais. O contrato foi assinado entre o Banco do Brasil e o governo do estado do Rio de Janeiro. E os recursos devem ser destinados a obras de infraestrutura no estado. Veja como foi a cerimônia no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Temos agora o vídeo institucional que contempla as 14 ações do programa ProCidades. Em apenas 6 anos, o Rio de Janeiro deixou para trás décadas de isolamento político e estagnação econômica, para se tornar um exemplo de desenvolvimento para todo o país. Hoje, o Brasil e o mundo veem o Rio como um estado capaz de administrar problemas e encontrar soluções, principalmente para a parcela da população que nunca contou com a atenção necessária do poder público. É esse dinamismo e eficiência que credenciam o Rio a fazer sempre mais e melhor. Numa ação histórica, o governo federal, através do Banco do Brasil, está investindo hoje no Rio 3 bilhões e 600 milhões de reais para serem aplicados em obras de transporte, infraestrutura, segurança, meio ambiente e turismo. As cidades cresceram e com o crescimento veio a necessidade de ampliação e reorganização dos transportes públicos. O investimento do Banco do Brasil vai significar a realização da linha 3 e da linha 4 do metrô do Rio, novas barcas para a travessia entre o Rio e Niterói, o arco metropolitano e investimentos na malha rodoviária estadual. São projetos voltados para quem mais precisa. O governo do Rio está investindo em qualidade de vida em todas as regiões do Estado e bem na porta da Casa das Pessoas, com o asfaltamento de ruas, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e a iluminação pública, a contenção de encostas em áreas de risco, a dragagem de rios como o Muriaé e o Pomba, o controle das cheias nas regiões norte e noroeste, bem como a recuperação florestal e a elaboração de projetos executivos de infraestrutura, são fundamentais para evitar as enchentes e suas consequências. A pacificação, conquista maior do Estado nos últimos anos, foi alcançada com ações de inteligência que precisam ser ampliadas. Para isso, estão sendo criadas novas unidades como o Comando de Operações Especiais. Com sede em Ramos, ela vai ter um importante papel na segurança pública do Estado, com uma atuação estratégica na realização dos grandes eventos que o Rio tem pela frente, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Rio de Janeiro! O espetacular calendário dos próximos anos é o ponto de partida para os investimentos em turismo. Bons exemplos são os centros de eventos de Paraty e de Cabo Frio, cidades referenciais de duas das mais importantes regiões costeiras do Estado. O turismo também irá se beneficiar com ações ambientais, como a recuperação das lagoas de Jacarepaguai da Barra e o canal da Joatinga. Há seis anos, o governo trabalha para melhorar a vida das pessoas. E se o Banco do Brasil está concedendo ao Rio o maior empréstimo de toda a sua história, é porque o nosso Estado fez por merecer e segue determinado a fazer sempre mais e melhor por quem mais precisa. O governo do Rio de Janeiro e o governo federal somam forças mais uma vez. Passamos a palavra ao senhor Luiz Fernando de Souza Pesão, vice-governador e coordenador executivo de infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro. Presidenta Dilma, o governador Sérgio Cabral, meu amigo Vicente Guedes, aqui representando todos os prefeitos, Renato Villela, nosso secretário de Fazenda, doutor Bedini, nosso presidente do Banco do Brasil, em nome de quem saúdo toda a diretoria, todos os funcionários do Banco do Brasil, meu amigo Fernando Pimentel, Paulo Melo, nosso presidente da Assembleia, Regis Fischner, Hudson Braga, secretário de Obras. É um prazer estar aqui, nossa ministra Helena, Luzman, Roberto Kaufmann, Orlando, toda a diretoria aqui, empresários, construtores, prefeitos, vereadores. Presidenta Dilma, eu acho que é um dia histórico para o Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo um momento que vai marcar a história, eu acho que no país. Nós vimos aqui, nesse pequeno filme, as ações aonde serão implementadas todos esses recursos, esses 3 bilhões e 600 milhões. São recursos que mexem com as 92 cidades do Estado. Da lagoa da Barra Jacarepaguá, com o metrô, com a despoluição das lagoas, ao norte e noroeste, que nesses cinco anos e seis meses, eu e o Sérgio, e todos os bombeiros, os secretários, estivemos lá em três anos, nesses cinco anos e seis meses, cuidando de enchente. Então, estamos botando 300 milhões de reais na despoluição das lagoas e dragagem da Barra Jacarepaguá e colocando 300 milhões no norte e noroeste. Colocando recursos no metrô da Barra da Tijuca, mas colocando dinheiro no metrô, que é um sonho há mais de 40, 50 anos, de Niterói a Itaboraí, ao Comperge, passando por São Gonçalo, uma das regiões mais pobres do país. Nós estamos estabelecendo uma parceria com as cidades, com os 92 municípios, mas principalmente com a Baixada Fluminense, num programa que nós começamos com a senhora ainda na Casa Civil, com o presidente Lula, que é o asfalto na porta. Mais de 60% da Baixada Fluminense, as pessoas ainda pisam no chão, saem com um saco plástico no pé para ir trabalhar e botam o saco plástico à noite, quando voltam para trabalhar, para não pisar na lama. Então, dinheiro no saneamento, dinheiro no asfalto, dinheiro em estradas, dinheiro no turismo, dinheiro no metrô, em mobilidade, e se complementa todas essas ações, presidente, dando andamento em obras que nós começamos, que têm as dificuldades, como o Arco Metropolitano, que hoje mesmo nós conversamos, e mostramos o nível de dificuldades que a gente tem de enfrentar, mais de 3 mil desapropriações, mais de 62 sítios arqueológicos, e passar pela dificuldade, que é natural, e a gente tem que enfrentar e tem que vencer, mas a gente está vencendo, e nós vamos entregar essa obra até o final de 2013 para a senhora, eu não tenho dúvida nenhuma, é um esforço de todo o secretariado, e nós vamos entregar, eu sei que é uma dívida que eu particularmente tenho com a senhora, porque tudo que a senhora tinha assumido com o Rio de Janeiro, nas favelas, e em todos os programas que nós realizamos com a Casa Civil e com o presidente Lula, nós entregamos. O único que faltou é o Arco, e tenho certeza que a gente está indo para o, finalmente, do Arco Metropolitano, e esses recursos vão nos ajudar muito. É uma obra estruturante para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil. A senhora tem uma ideia, hoje, no licenciamento ambiental, na área ambiental nossa lá comigo, que é a Marilene, tem 28 empresas para se instalarem ao longo do Arco Metropolitano. Mostra o quanto que é importante essa obra para o estado do Rio de Janeiro. Então, é um momento aqui, presidenta, as ações já foram faladas, aqui tem mais de 85 prefeitos presentes, dos 92 prefeitos nossos, mostram a importância dessa ação. É um dia de agradecimento. É um dia de agradecer muito. Primeiro, agradecer aos colegas secretários, porque não seria possível a gente realizar esse momento se a gente não tivesse um Renato Vilela, secretaria de Fazenda, com toda a equipe dele, o Sérgio Rui, no planejamento, fazendo o dever de casa, abrindo esses espaços de financiamento. E a nossa equipe é um case de sucesso. O esforço de vencer a burocracia. Aqui eu quero personalizar esse esforço na pessoa do secretário de obras, que me sucedeu, Hudson Braga, que venceu todas essas barreiras. E, como bem disse o Bendini ali, ele falou, todos os estados querem esse recurso, mas poucos nos procuram com uma excelência de projetos, como vocês nos procuraram. E a agilidade que nós fizemos. Ontem eu tomei um puxão de orelha às oito horas da manhã do Tarcísio e do Paulo Hitch ali do Banco do Brasil, que eu fui falar na entrevista do Globo que nós fizemos a operação em 119 dias. Aí eles me corrigiram e falaram que foi em 113 dias que saiu essa operação. Então, são menos seis dias. Eu acho que é um case de sucesso. Eu quero aqui agradecer muito a parceria com o Banco do Brasil, com o Paulo Hitch, com o Tarcísio, com o Luiz Antônio, com toda a equipe do banco aqui e todos os secretários nossos que participaram, com os prefeitos que entregaram, com o licenciamento ambiental do MINK, da Marilene, a agilidade que a gente sabe que o MINK puxa, mas também desenvolve e deixa a gente sonhar. A elaboração de projetos que eles investiram, tem dinheiro, é um banqueiro dentro do governo do Estado, eles têm dinheiro, eles investem em projetos com os recursos do FECAM, então eles têm bons projetos. Quero aqui agradecer muito, presidente, a gente tem uma parceria aqui estratégica com o Legislativo. Essa lei foi aprovada em 72 horas. Na pessoa do presidente Paulo Melli, de todos os deputados aqui, eu quero agradecer, porque sem a Assembleia Legislativa não seria possível a gente vencer essa burocracia que a gente venceu para estar vivenciando esse momento aqui. E quero deixar por último, presidente, um agradecimento especial ao nosso governador, Seacho Cabral, porque sem ele seria inimaginável, mesmo tendo banco, tendo a vontade da gente, tendo a vontade dos prefeitos, porque o gestor hoje enfrentar as pressões, enfrentar as limitações que todos nós temos, e ter foco, principalmente numa área que a gente está privilegiando aqui, com investimento estruturante, que é a nova cidade do BOP, onde a gente, o governador, comprou uma área do Exército, ali entre a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, perto do Galeão, ali nós vamos fazer o maior complexo de segurança do Estado, vamos poder passar o BOP de 400 para 800 homens e continuar com esse foco na segurança. O Sérgio sempre investiu em todas as áreas, nós mexemos com todas as áreas do Estado. Quando nós chegamos em janeiro de 2007, esse Estado era um Estado inadimplente, o Estado era como se o cidadão chegasse no Serasa e não tinha como acessar uma fonte de financiamento. Eu me lembro o orgulho nosso e a alegria do Sérgio, a emoção do Sérgio, em março de 2008, quando o ministro Mantega veio aqui e anunciou o primeiro espaço fiscal nosso de 2 bilhões de reais. Ao longo desses cinco anos, nós fizemos o dever de casa e chegamos a 14 bilhões e 600 milhões de reais em quatro anos nesse espaço fiscal, que está possibilitando a gente comprar todos os trens novos, comprar, investir no metrô, comprar as barcas que estão aqui, as oito barcas, novas para travessia, há 50 anos que não se compra uma barca, investir na segurança, que é o foco desse governo, a política principal que está possibilitando hoje o Estado ter, em três anos, 221 bilhões de reais de investimentos públicos e privados aqui, através do seu governo, principalmente com a Petrobras, com as sondas, com os estaleiros que estão sendo revitalizados. Então, presidente, é uma emoção muito grande fazer essa parceria com a senhora, continuar, a senhora sempre acreditou no governo do Estado, sempre acreditou na gente, especialmente no governador Sérgio Cabral, desde a Casa Civil, e ter essa parceria com a senhora. Me lembro muito, quando eu era prefeito, peguei o último empréstimo com aquela fila burra, ainda naqueles governos anteriores, de 500 milhões de reais, isso eu, como prefeito de Piraí, consegui acessar 3 milhões de reais, e foi uma dificuldade tremenda, porque aquela fila burra era uma loucura, aquilo paralisava o país, e vi o enfrentamento da senhora para melhorar o crédito, para facilitar a gente estar vivenciando esse momento que hoje a senhora está proporcionando para a gente aqui. É uma alegria muito grande estar aqui, sabendo que esse dinheiro vai ser investido em cada cidadão, em cada cidade, isso vai reproduzir emprego, vai reproduzir arrecadação de impostos, esse dinheiro volta no consumo, esse é um dinheiro inteligente que a senhora está facilitando a gente, botou essa grande instituição, que é uma alegria para a gente, uma instituição de mais de 200 anos, ver, voltar a fazer empréstimos de longo prazo, acreditando no país, e acreditando principalmente na sua gestão. Muito obrigado, e parabéns ao seu governo, e parabéns ao Banco do Brasil. Muito obrigado. Convidamos neste momento o governador do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral, e o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, para assinarem o termo de liberação de recursos entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e o Banco do Brasil. O presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, e agora o governador Sérgio Cabral, assinam o que é o maior empréstimo da história do banco, concedido a um Estado. Os recursos somam 3 bilhões e 600 milhões de reais e são destinados à execução do programa de melhoria da infraestrutura rodoviária e urbana e da mobilidade das cidades do Estado do Rio de Janeiro, todos no escopo do ProCidades. O montante vai ser investido em obras e projetos de mobilidade e infraestrutura, além de preparar o Estado do Rio para receber os grandes eventos nos próximos anos. Saudar a excelentíssima senhora Presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, o caro amigo, excelentíssimo governador Sérgio Cabral, os ministros Fernando Pimentel e Helena Chagas, aqui presentes, o entusiasta, vice-governador Luiz Fernando Pezão, acho que o grande motor dessa iniciativa que hoje aqui acontece, uma saudação especial a todos os prefeitos aqui presentes, uma saudação especial aos representantes do Poder Legislativo aqui também presente, e uma saudação aos meus colegas, à minha equipe do Banco do Brasil, que ajudaram tanto aqui nesse projeto. Senhoras e senhores, no início do ano passado, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós assumimos o compromisso do Banco do Brasil apoiar o desenvolvimento do Estado, em especial as obras necessárias para acolher os eventos de porte mundial e de grande abrangência mundial que aqui seriam realizados. O anúncio de hoje é coerente com esse propósito. São recursos da ordem de R$ 3,5 bilhões, por meio da captação de recursos no exterior, que permitem complementar obras dos programas e projetos de governo já existentes e dar início a outros, totalizando aqui 14 projetos. As medidas são de grande relevância para a sociedade fluminense e estão divididas em três grandes blocos, mobilidade, infraestrutura urbana e equipamentos e grandes eventos. Temos fortes razões para realizar a primeira operação aqui no Rio de Janeiro. O governo do Estado tem obtido excelente avaliação por agências de risco internacionais e reconhecimento recorrente da Secretaria do Tesouro Nacional em termos de governança. Há ainda a importância estratégica de alavancar investimentos para viabilizar projetos vitais de infraestrutura e cumprir a parte de encargos junto à FIFA e no Comitê Olímpico Internacional, uma responsabilidade que é nossa também e é de todo o Brasil. É uma honra para o Banco do Brasil investir no desenvolvimento do país e financiar o crescimento do Rio de Janeiro. E como demonstração inequívoca do nosso compromisso, quero registrar também aqui mais uma vez a equipe do Banco do Brasil que atua nessa área de setor público e as comunidades locais. Estamos confiantes nos bons resultados que essa parceria vai gerar para a cidade do Rio, para os municípios do interior e, enfim, para toda a sociedade fluminense. Enfim, isso é para nós motivo de muito orgulho. Muito obrigado. Fará uso da palavra o senhor Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma, que é fã número um do Pesão, fez o seguinte comentário para mim. Imagine se ele, na fila burra, prefeito de uma cidade de 23 mil habitantes, conseguiu 3 milhões, imagine como vice-governador do Estado que ele não consegue. A presidenta Dilma, eu estou muito feliz de estar aqui com a senhora hoje, com os seus ministros, Fernando Pimentel, Eliana Chagas, com o Dida, presidente do Banco do Brasil, a diretoria do Banco do Brasil, homenageio na figura do Paulo Ritch, do Tarcísio, que é o superintendente, do meu querido colega de Senado, César Borges, saudades. Queria registrar com muita emoção, alegria, felicidade. Nós temos 92 cidades no Estado do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes, infelizmente, está no ritmo alucinante de inaugurações, tinha uma série de compromissos, mandou um abraço a todos. Mas nós temos as 92 cidades, que esteve conosco no Pavilhão Brasil. Das 92 cidades, nós temos aqui 85 prefeitos. Eu queria abraçar a todos na pessoa do Vicente Guedes, que é o presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. Queria dizer da minha alegria de ter aqui no Estado construído essa parceria, o mantra da parceria no Estado do Rio de Janeiro. O mantra da parceria com o poder federal, com o governo federal, com o presidente Lula, com a primeira ministra do governo do presidente Lula, que era a ministra Dilma, hoje a presidenta da República, com a equipe do presidente Lula e com a equipe da presidenta Dilma, com o clima de parceria, de entendimento, de desavenças e discordâncias na base do respeito, de uma visão que é o cidadão, fazer pelo cidadão, a parceria com os municípios. Aqui, presidenta, como a senhora tem governado o Brasil, assim como o presidente Lula governou o Brasil, não há distinção partidária. Aqui nós temos trabalho com todos os prefeitos. Não há um prefeito que possa levantar a voz para dizer estou sendo discriminado porque meu partido não é da base aliada, não é da base... Não existe isso aqui. Queria agradecer muito uma parceria que nós construímos também, uma parceria muito positiva de independência com o poder legislativo. Quero agradecer muito aos parlamentares, na pessoa do Paulo Melo, na pessoa do meu líder do governo, deputado André Correia, dos líderes de bancada aqui presentes. Estou vendo vários líderes de bancada, vários deputados aqui presentes, não só nesse empréstimo do Banco do Brasil, mas na construção desse Estado do Rio de Janeiro tão importante. A bancada federal do nosso Estado, aos três senadores da República, que têm feito um trabalho extraordinário de defesa do Estado, aos 46 deputados federais, que têm majoritariamente se unido pela defesa do nosso Estado e dos interesses do Brasil. E, sem dúvida, a alegria de ter constituído uma equipe, uma equipe de gente trabalhadora, uma equipe de gente que entendeu essa mensagem da parceria, uma equipe que é generosa com os municípios. Nós temos aqui programas, Presidenta Dilma, como Somando Forças, onde 95% dos recursos são nossos e 5% é a contrapartida das prefeituras. e as nossas equipes trabalham nisso diuturnamente. Uma equipe qualificada, uma equipe que realmente pegou o Estado em petição de miséria, um Estado que pagava seu servidor no meio do mês seguinte, que não pagava dessa um terceiro, que começava a obra nas cidades e parava, que, enfim, não era propriamente uma referência de gestão. Eu fico muito feliz de ouvir o Presidente Dida fazer referência a esse momento que nós estamos vivendo. Essa equipe conseguiu transformar, e é equipe mesmo, porque sem equipe não se vai a lugar nenhum. E, sem dúvida, nessa equipe extraordinária, eu tenho um enorme privilégio. Tenho um enorme privilégio e é o maior privilégio de todos os governadores brasileiros é de ter o melhor vice-governador do Brasil, que é o Luiz Fernando Peirão. Pelo caráter, pela dedicação. Peirão, primeiro que atende o telefone de todo mundo, é verdade, prefeito? Aí, ó. Eu falo que o Peirão é o maior call center do Brasil. Ele atende... Alô? Alô? Agora eu não posso. De volta e liga depois. Liga depois e de volta. Está sempre... Está sempre pensando como fazer as coisas, como realizar as coisas, como construir as coisas. Não para para falar mal de ninguém, não gasta tempo criando discórdia, só quer construir, só quer realizar. A experiência dele como prefeito de Piraí durante oito anos, como vereador de Piraí, a experiência dele como presidente da associação que o Vicente preside hoje, que é a Associação dos Prefeitos, Vicente, sucedeu exatamente o Peirão. Então, o Peirão é essa pessoa que soma, acho que somando forças é inspirado sem dúvida no Pesão. E nós, com essa equipe maravilhosa, tendo o Pesão à frente, temos realmente permitido captar recursos. Recursos do Banco Mundial, recursos do Banco Interamericano, recursos da Caixa Econômica, do BNDES, mas sem dúvida, diretoria do Banco do Brasil, Dida, vocês provocaram o maior ciúmes na praça, porque estão todas as instituições financeiras com ciúmes de vocês, porque é, sem dúvida, o empréstimo mais marcante do nosso governo é o empréstimo do Banco do Brasil. Pela, sabe, a maneira, Presidenta, eu quero agradecer a sua equipe, Presidenta Dilma, a sua equipe, o Tesouro Nacional, com aquela seriedade, com aquela chatice típica do Tesouro Nacional, o Arno, aquele Eduardo Coutinho, que eu vou te contar, é desesperador, e aí vai, cai no tal do calque, e corre, depois que liberou tudo, cai no calque, aí o pobre do Claré corre para lá para prestar conta de um convênio e vai não sei aonde, e é sempre assim, mas sempre tudo dando certo, porque a gente tem equipes que se respeitam, que se falam, que se entendem, que sabem o que estão fazendo, com muita responsabilidade fiscal, com muita responsabilidade com os programas, então, é um dia de celebração, isso vai ser traduzido em muitos empregos, muitos empregos, em todo o Estado, está aqui o prefeito de Laje do Moriaé, que sofre com as chuvas do Rio Moriaé, do Rio Pomba, todo o Noroeste, são 13 cidades do Noroeste, é um sofrimento enorme, vão se beneficiar com isso, estão aqui os prefeitos do Norte Fluminense, tem recursos do Norte Fluminense, estradas do sul do Estado, na região metropolitana, está aqui a nossa querida prefeita Aparecida de São Gonçalo, a segunda cidade do Estado, esse asfalto na porta Aparecida, você imagina a Baixada Fluminense, os prefeitos da Baixada, o que isso vai significar de atração de, não para de chegar prefeitos, chegou o prefeito de Carmo, agora o Memel, então, é realmente todo o Estado mobilizado, é por isso que os prefeitos estão aqui, para agradecer a senhora a confiança em nós, a confiança no povo do Rio de Janeiro, a senhora está, cada vez mais honrando, com enorme generosidade, a senhora tem dado um olhar especial para o povo brasileiro, de um modo geral, mas aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos um calendário fantástico, estamos com a Rio+, vamos inaugurar o Pavilhão Brasil, que está lindo, vamos fazer um belo de um evento com a Rio+, que vai ter forte repercussão, não só no tema ambiental, mas positivamente para o nosso Estado do Rio de Janeiro, vamos ter a Copa do Mundo, e vamos ter a Jornada Mundial da Juventude Católica, e vamos ter o principal evento do mundo, que é sem dúvida, está aqui o nosso querido Carlos Arthur Nusman, os Jogos Olímpicos de 2016, que vão ser os jogos mais bonitos de toda a história, com todo o respeito a Pequim, a Atenas, a Londres, a Barcelona, nós vamos fazer aqui, eu espero que me convidem para ir na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, e eu, certamente, como cidadão carioca, vou assistir aos jogos mais esfuziantes, mais mobilizadores, mais populares, mais vibrantes da história, que serão os Jogos Olímpicos, onde todas as cidades vão ganhar, onde todo o Brasil vai ganhar. Por isso, esse evento aqui hoje, não é de assinatura com o Dida, Presidenta, esse evento aqui hoje é, estão aqui os empresários do Estado, empresários brasileiros, setor privado, setor público, esse evento é para agradecer ao governo que a senhora vem fazendo, que é um governo que está enfrentando a crise internacional com seriedade, combatendo os juros, que tem que combater os juros, para diminuir o custo ao consumidor brasileiro, com coragem, brigando pelo conteúdo nacional, é um governo que luta pelo conteúdo nacional, contra tudo e contra todos, que tenta todas as vezes que há uma maré de pessimismo, enfrentar isso com ações concretas, então a senhora está fazendo um grande governo, e o povo do Rio de Janeiro, muito agradecida a senhora. Muito obrigado, Vivo Brasil e Vivo Rio. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Queria iniciar cumprimentando o meu querido governador Sérgio Cabral e aproveitar e cumprimentar o nosso querido vice-governador, o nosso popular pezão. E fiquei, viu, pezão, muito condoída de você, prefeito de Piraí, na fila burra, e o fato de você ter conseguido três milhões, estarreceu, porque vejam vocês, era 500 milhões de reais para todo o saneamento do Brasil, e o pezão, lá em Piraí, conseguir três, mostra bem o talento que o pezão, a partir do momento em que assumiu o governo do Estado, demonstrou ao longo desse tempo todo, a ponto do presidente Lula ter denominado o pezão pai do PAC. Pai do PAC aqui no Estado. E, de fato, o pezão colaborou com a gente em algumas obras, das quais a gente leva da vida pública alguns orgulhos. E eu tenho muito orgulho de ter contribuído para o complexo do Alemão, para a Rocinha, para o que nós fizemos em Manguinhos, para tudo o que está sendo feito no arco rodoviário, dando alguns exemplos. E, portanto, pezão, é um prazer estar aqui também. Vou fazer das minhas as palavras do Sérgio Cabral, dizendo que, de fato, é um momento de celebração. Queria cumprimentar os ministros Fernando Pimentel e Helena Chagas, o deputado Paulo Mello, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, queria cumprimentar o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, e o vice-presidente de governo, César Borges, ambos aqui, junto com demais representantes do Banco do Brasil, responsáveis pelo financiamento. Cumprimentar o Regis Fischner, secretário de Estado, chefe da Casa Civil, o Vicente Guedes, presidente da Associação de Municípios do Estado, e, em nome de quem, e da nossa querida prefeita Panicê, eu cumprimento todos os prefeitos aqui presentes. pela conta do Sérgio, então, agora já são 86,92. Eu fico, sem dúvida, muito feliz de ter aqui, nesse plenário, um plenário integrado por pessoas tão qualificadas e que tem ajudado esse país a crescer. Queria também cumprimentar os fotógrafos, os cinegrafistas e os jornalistas e as jornalistas aqui presentes. Hoje, nós estamos aqui para assinar um financiamento importante para o Estado do Rio de Janeiro e para prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. serão 3,6 bilhões de reais em financiamento de investimento em obras e ações de infraestrutura. Esse financiamento, ele é tão mais importante quanto a gente considera o momento que nós vivemos tanto um momento em que nós temos a Rio Mais 20 acontecendo aqui no Rio de Janeiro, um momento, então, que nós estamos defendendo uma política de desenvolvimento sustentável que inclui, que cresce e que preserva o meio ambiente e, portanto, o investimento no ProCidades e em saneamento é um investimento simbólico desta parceria, incluir e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. Um dos grandes instrumentos no que se refere a cidades sustentáveis é transformar as cidades e as regiões em regiões em que o saneamento seja, ao mesmo tempo, um padrão de qualidade de vida e, ao mesmo tempo, um padrão de respeito ao meio ambiente. Mas eu queria destacar também um outro aspecto. Nós vivemos hoje numa conjuntura em que o mundo está passando por uma das grandes turbulências econômicas e financeiras dos últimos tempos. E, aqui hoje, nós temos uma prova de que nós conseguimos e como nós hoje temos autonomia para enfrentar este momento e essa conjuntura de crise internacional. E, aqui, eu não estou falando do que nós sempre falamos até hoje. Eu não estou falando só do tanto de reserva que nós temos em moeda, em moeda forte, em moeda internacional. Não estou falando dos nossos 370 bilhões de dólares. Nem estou falando do tanto que nós temos também de capacidade de financiar e de crédito devido ao fato que, no Banco Central, nós temos depositado quase 400 bilhões de reais. E, portanto, não precisamos de usar nenhuma vírgula do orçamento da União para enfrentar qualquer percalço que possa acontecer nos países desenvolvidos, especialmente na Europa, devido à crise soberana das dívidas ou a algum problema mais sério do que já está no seu sistema bancário. Eu vou falar de outra coisa, eu vou falar desta capacidade construída por prefeitos e por governadores, e aqui, no caso, pelo governador do Rio de Janeiro e pelos prefeitos do Rio de Janeiro. Porque esse momento é um momento de celebração de tudo que nós conquistamos ao longo desse tempo. Por que nós podemos enfrentar essa situação de crise internacional? É só porque nós temos essas reservas? Não. É porque, sobretudo, o Brasil é um outro país. Esse país tem condição de, apoiado nos seus próprios pés, enfrentar essa crise, porque nós trabalhamos ao longo de um período de mais de uma década para criar essas condições. Primeiro, nós criamos um modelo com inclusão social, um modelo que conseguiu formar o mercado interno elevando às classes médias 40 milhões de pessoas brasileiros e brasileiras que antes viviam na miséria. E, com a consciência de que esse processo prossegue, porque nós temos um programa chamado Brasil sem miséria que fazemos parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, com o governo do Sérgio e do Pesão e isso significou que nós fortalecemos o nosso mercado interno. Tinha e tem um consumo reprimido. A mim espanta aqueles que dizem que o momento do consumo do Brasil passou. Ora, como pode ter passado se esse país tem uma demanda reprimida? Tem milhões e milhões de brasileiros que não têm acesso, não só à moradia, o que nós providenciamos com Minha Casa, Minha Vida, mas que está em processo, mas não têm acesso a vários bens de consumo e que vão ter acesso e que são um grande mercado consumidor. Aliás, é bom que se diga, nós somos um dos melhores mercados de varejo do mundo. Por que que nós somos um dos principais mercados de varejo do mundo? Por conta dessa demanda reprimida, dessa demanda ainda não saciada, estranho, que tenha acabado o poder de consumo de um povo que sequer começou a consumir plenamente há mais de oito anos. É muito estranho aqueles que defendem uma situação absolutamente improvável, é que o mercado de consumo brasileiro é maduro. Como que o mercado de consumo brasileiro é maduro? Se nós temos ainda milhões de brasileiros que estão afastados dele, não, nós vamos continuar ampliando o consumo da população brasileira, sim. E mais, e mais, esse mercado é um mercado ainda insimpiente do ponto de vista de crédito. Temos uma das menores taxas de endividamento das famílias, se comparados com os outros mercados internacionais. Agora, por favor, não nos compare com aqueles países que estão com desemprego de 54% na faixa jovem, porque nós não somos um país que não esteja gerando emprego, nós somos um país que gerou emprego e que tem uma força no seu mercado interno. que é fundamental, que é uma parceria entre o poder público e o setor privado. Todo mundo sabe que, diante de uma crise, aumenta a incerteza e o setor privado diminui o seu nível de investimento e fica mais, como se diz, em economia pró-cíclico, ou seja, tem ações de contenção. É normal que seja assim. Aí, o papel de um governo e o papel de um Estado é investir e, por isso, que nós estamos aqui hoje. Mas por que que nós podemos investir? O Banco do Brasil financiando e o governo do Estado tomando o financiamento. porque o governador começou a sua fala dizendo o seguinte, a gente não tinha margem para se financiar. Ele começou dizendo isso. Há cinco anos atrás, há seis anos atrás, o Estado do Rio de Janeiro não podia fazer o que está fazendo isso hoje. Mas, graças ao trabalho realizado pelos seus assessores, pelos seus secretários, o Estado do Rio de Janeiro amadureceu e pode tomar empréstimo. E nós sabemos que isso foi obtido através de critérios exigentes, não foi através de nenhum presente dado ao governador. O governador passou por todas as checagens. De fato, o Secretário do Tesouro é chatíssima, mas é um dos papéis que ela tem é ser chatíssima. Por isso que nós não somos um país que temos crise dos Estados e dos municípios, porque, junto com a crise das dívidas soberanas e do sistema financeiro bancário, há crise de todas as, os entes equivalentes aos nossos Estados e municípios dos países europeus. nós, hoje, sabemos que quando o Estado do Rio de Janeiro é aprovado a ele um empréstimo é porque ele se ergueu sobre os seus próprios pés, pode tomar esse financiamento, pode investir nos municípios em parceria com os municípios e, com isso, beneficiar cada um dos prefeitos e das prefeitas aqui presentes. Com o quê? Com o investimento, com o investimento, tanto que vão contribuir para melhorar as condições do meio ambiente, com investimentos na área de saneamento, com investimentos em infraestrutura, enfim, vou usar esse dinheiro de uma forma fundamental, gerando emprego e resolvendo problemas sociais sérios do nosso país. Porque falta de infraestrutura é problema social também. Não ter estrada decente é problema social. Não é só e pura e simplesmente um problema de infraestrutura impessoal e sem, vamos dizer assim, carne, osso e sentimentos. Porque as pessoas precisam de qualidade de vida para ter emprego, para poder estudar. As pessoas precisam disso. e eu estou aqui no Estado muito especial. Eu estou aqui no Estado que tem na indústria de petróleo um dos seus grandes, um dos seus maiores incentivadores e, eu diria, puxadores de desenvolvimento. A indústria do petróleo, ela é muito importante para o Brasil, mas ela é muito importante para o Rio de Janeiro. Por que que ela é importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil? É porque nós só queremos produzir petróleo e exportar? Não. É porque nós sabemos que a indústria do óleo e do petróleo e do gás, ela traz com ela oportunidades de criação de uma cadeia de fornecedores que vai de estaleiros passando pela construção de sondas, navios, e de tudo aquilo necessário para a produção de petróleo e gás. Eu tenho escutado muitas vezes uma crítica, às vezes ela não é muito clara a respeito do conteúdo nacional que nós exigimos para a produção de petróleo e gás no Brasil. E eu tenho ficado perplexa com algumas afirmações e eu gostaria então de fazer um esclarecimento, dar uma informação. Muitas vezes se diz que houve atraso na produção da Petrobras porque a Petrobras por por interferência do governo brasileiro resolveu que teria uma política de conteúdo nacional, ou seja, nós daríamos prioridade a produtos produzidos no Brasil. Ora, isso de fato não é uma verdade. O que tem atrasado alguns investimentos da Petrobras é o fato que a Petrobras num primeiro momento foi obrigada porque os estaleiros não estão prontos, porque a sonda não começou, porque nós sucateamos a nossa indústria naval, nós tivemos de reconstruí-la e enquanto você reconstrói você não consegue produzir sonda, então uma parte nós tivemos de importar. então vamos supor de uma certa quantidade nós importamos o início do fornecimento, ou seja, tudo aquilo que ia entrar nessa primeira metade dessa década, ou seja, até 2015, 2016 e a partir daí começava o fornecimento através de uma produção local. Então, o que está atrasado são as sondas contratadas no exterior. Sinto informar que isso que aconteceu, não foram as sondas que nós estamos produzindo aqui que estão atrasadas, o que está atrasado é a entrega das sondas contratadas no exterior. Então, todos aqueles que não têm essa informação passam a ter, mas todos aqueles que pensam que através de uma pressãozinha vão impedir que o governo continue a perseguir conteúdo nacional estão equivocados. nós pretendemos fazer uma política inteligente combinando muito de produção local e um pouco de importação sim. Agora, a base da nossa política, a base do nosso desenvolvimento não é fazer vazar demanda do Brasil para gerar emprego para os países lá de fora. A base da nossa política é gerar emprego aqui dentro. Por quê? Porque esse país tem as condições, o Rio de Janeiro tem as condições, e aí eu vou falar, os brasileiros, todos têm condição de produzir tecnologia de qualidade aqui dentro do Brasil. e nós não mediremos esforços por isso. Dizem que o nosso programa Ciência Sem Fronteiras é um dos maiores do mundo, eu não falo que é o maior, porque sempre pode aparecer, viu, Sérgio, um programa chinês maior, mas o nosso é bem grandinho e bem significativo, porque são 100 mil brasileiros, são 100 mil brasileiros que até 2014 nós iremos permitir que tenham acesso a conhecimento e a tecnologia mais avançada, porque vão ter acesso às melhores instituições de engenharia, de ciência da computação, de ciências médicas em todo o mundo. E eu queria dizer mais uma coisa, eu acredito que nós estamos e devemos continuar, Sérgio, fazendo o maior esforço para manter os investimentos no Brasil crescendo. Nós todos que trabalhamos juntos esses anos, sabemos todas aquelas coisas que você e o Pezão tem de enfrentar e superar para a gente poder fazer uma obra. O Pezão não deixa passar uma vez sem me lembrar que teve a perereca. Cada vez que eu cobro do Pezão, Pezão, eu quero saber do arco que é do viário, ele me repete, pois é, teve de fazer uma ponte, teve de tirar dali, puxar para cá porque tinha de evitar aquilo. O Pezão e eu e você, Sérgio, sabemos como foi difícil onde não existia um projeto construí-los, como foi difícil para todos nós e aí vale para nós e para o setor privado, porque o setor privado aqui também, como nós, estavam inexperientes também, nós não sabíamos investir, quem fica 20 anos sem fazer, desaprende. Óbvio que o setor privado teve outras oportunidades, muitas empresas puderam trabalhar no exterior, mas o grosso do Brasil tinha desaprendido de fazer projeto, tinha colocado seus engenheiros em tesourarias de bancos, nós não tínhamos engenheiros exercendo a função de planejar e de viabilizar soluções para os nossos problemas de infraestrutura. Eu acredito que nós avançamos muito, tanto avançamos e isso aqui demonstra isso, isso aqui faz parte de um avanço que não é do governo federal, não é do governo estadual, não é dos prefeitos, é de todos nós, é do setor privado, é do setor público, é uma compreensão de que nós precisamos de investir juntos. O governo não vai parar de fazer todo o possível e o impossível para ter uma ação anticíclica diante da crise. Quando eu disse no passado que nós tínhamos alguns problemas e eles tinham de ser solucionados e entre eles apontei a taxa de juros, eu não tenho e nem terei jamais a pretensão de reduzir taxa de juros por decreto. Agora, eu tenho e terei a pretensão de discutir com a sociedade, para o meu país falar a verdade, não há razão técnica, não é política, não há razão técnica para manter as taxas de juros que o país veio mantendo ao longo dos anos. Não há razão técnica. e não há porque nós temos hoje uma solidez fiscal que não tínhamos. Talvez sejamos o país com as finanças públicas mais em dia do mundo. Temos uma das menores relações dívida-píblia. Mostramos que somos capazes de controlar a inflação por nós mesmos, sem imposição de ninguém. Ao mesmo tempo, somos um país que aprendeu que não há possibilidade, ao contrário de muitos países europeus, que não há possibilidade de você não fazer as coisas simultaneamente. Que aquela escolha de Sofia, ou bem, eu faço um ajuste, ou bem, eu cresço, não é uma opção correta. O Brasil só encontrou seu rumo quando cresceu, incluiu e preservou. E aí, eu digo para vocês, quando conseguiu estabelecer uma parceria republicana entre União, Estado e Municípios, quando conseguiu estabelecer uma parceria produtiva entre Estado e empresas privadas, quando conseguiu respeitar um único fato que de todos é o mais importante. Não há desenvolvimento para o PIB, só há desenvolvimento para as pessoas. Muito obrigada. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de assinatura de contrato entre o Banco do Brasil e o governo do Estado do Rio de Janeiro com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O empréstimo de R$ 3,6 bilhões deve ser investido em obras de infraestrutura, como linhas de metrô e duplicação de rodovias estaduais. Continue assistindo a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.